Oi, Marighella estreou ontem, é uma minissérie agora aqui na tela da Globo, muito bom ver você de novo aqui na telinha da Globo, a gente tá muito feliz, feliz de receber você hoje aqui no encontro, queria que você contasse um pouquinho né, porque é a história de Marighella, a gente sabe né, é escritor político que lutou contra a ditadura na década de 70, poeta, poeta também bem lembrado, humano, e aí você vive um delegado, o Lúcio. Vivo a história da história, eu vivo um cara extremamente racista, fascista, olha aí, o cara que perseguiu Marighella e que matou Marighella, né, um cara que existiu, e foi muito, eu acho tão importante a gente tá, a gente tá mostrando Marighella indo ao ar agora cara, num momento tão delicado que a gente tá vivendo, com certeza, depois de 10 dias que tentaram tomar, né, o nosso país, e tá vendo Marighella hoje, eu acho muito importante pra todo mundo, pra gente refletir o que foi uma ditadura, né, o que é uma ditadura, e eu tô muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, projeto que já existe há muito tempo, é engraçado tá vindo aqui hoje falar de Marighella, porque a gente filmou há muito tempo, eu lembro dele no cinema, ele passou por 4 governos, né, Dilma, o projeto, era da Dilma, depois Temer, depois do Temer, o, 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 não sei nem como é que eu chamo ele, o, 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 é, não consigo chamar o Bozo, e agora, mais forte que eu, e, e agora, o, 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 o Lula, então, e, 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 tá indo ao ar hoje, eu acho que é, é, é tão importante, sabe, pra gente como ser humano, como ator. Tem uma coisa que eu gosto nessa história, eu assisti o filme, obviamente, é que, assim, Marighella, ele é um herói que o povo não conhece, às vezes a galera fica ali admirando o Malcolm X, não sei o que, mas existem heróis brasileiros que precisam ser conhecidos, eu acho que a minissérie vai trazer um pouco disso, né. Totalmente, cara. E Wagner Moura, a gente precisa lembrar aqui, porque... Primeira direção dele. É, primeira direção dele, quero saber disso, porque, assim, vocês já trabalharam juntos em Paraíso Tropical. A gente fez Paraíso Tropical juntos. Na frente das câmeras, agora ele tava dirigindo você, como é que foi essa experiência pra vocês dois? Eu falo aqui, falei pra ele, você consegue ser melhor diretor do que ator. Ele é porque ele tem sensibilidade. E ele é maravilhoso como ator, né? Exatamente, ele é maravilhoso, porque ele tem sensibilidade, ele tem uma visão ampla, ele estudou pra estar fazendo aquilo, ele estudou muito sobre a vida de Marighella, ele é baiano, né, cara? É verdade. Eu acho que também a experiência na atuação... Na Bahia, é um lugar, voltando à pergunta do Manuel, a que... a Bahia não quis apagar a história de Marighella. Exatamente. Isso é muito importante. Então, eu acho que é uma história contada por um baiano, né? A história de um baiano, e do baiano pro Brasil, do Brasil pro mundo. E foi muito louco, porque a gente estreou fora do país, começando com o Wagner, onde ele mais queria estrear era no Brasil, pô. E demorou, né? É a nossa história. E essa escolha do Seu Jorge como Marighella merece salva de palmas, Seu Jorge. E olha, bom, então fica a dica, depois do BBB 23, vem comigo, vem comigo aqui, depois do BBB 23, tem Marighella, com direção de Wagner Moura, Bruno Gagliasso. Agora é o seguinte, ó, ó quem eu descobri aqui, Bruno. Opa! Ele também trabalhou em Marighella. Na cena principal do filme, do Fusca, eu era policial junto contigo, né? Mentira! É o encontro! É um encontro completamente de improviso, gente. A cena da morte, a cena final, de policiais, cena final. A cena principal, isso, do Fusca. Vocês estão dando spoiler aí. A gente tá contando a série, rapaz, contamos. Tá tudo bem a história. É a história, né? É a história, tudo bem.